A paz povo de Deus, é nóis, tava aqui fazendo uma faxina aqui, vou até mostrar pra vocês Tem uma arrumada aqui, é a lavanderia, eu não me importo de mostrar aonde eu moro Tem muitas pessoas que elas preferem fazer vídeos em lugares aonde as pessoas querem ser reconhecidas Mas é quando a gente fala de nós para a vida que nós vivemos, que nós somos Mostramos pra Deus, eu não ligo o que eu tenho, eu ligo pra quem tu és Eu sou o Eduardo Silva e venho aqui falar com vocês algo A palavra do Senhor veio a Josué dizendo, Josué, olha, fale a minha palavra, medite na minha palavra Pratique a minha palavra, Josué, e ela fará prosperar o teu caminho, em tudo prosperará Estou aqui fazendo um resumo, é Josué do capítulo 1, do versículo 6 até o 9 E o Senhor diz que é com ele O que eu aprendo quando o Senhor fala, Josué, fale a palavra A palavra quando dita, Deus falou, haja luz, houve luz A palavra dita, Deus falou, que haja mares e os mares se estenderam sobre a terra Quando Deus disse, farsamos o homem, a nossa imagem e semelhança Quando você fala que a outra pessoa é inútil, que a outra pessoa é feia, que a outra pessoa não presta Você está dizendo, Deus, o Senhor não presta Porque se a palavra de Deus está dizendo que nós somos imagem e semelhança dele Quando nós falamos que a outra pessoa ela não presta, nós estamos dizendo que Deus não presta As atitudes variam de cada pessoa Há pessoas inteligentes, há pessoas que têm um caráter Há pessoas que têm um dom, uma qualidade e colocam em prática Tem pessoa que tem inteligência, quer ser burra Mas não estou falando que ela é burra, ela se fez Porque quando ela se torna um problema para o próximo Foi na burrice da escolha que ela teve Então quando nós escolhemos fazer como Deus fala Fale da minha palavra Medite na minha palavra, pratique a minha palavra Deus está dizendo assim Filhos, esse é o GPS seu Esse é o manual de instrução para você seguir vivo Abundante naquilo que eu tenho para vocês Deus nos colocou nesse mundo para governar Ele não nos colocou para sermos escravos Quando Abraão desce para o Egito Deus era com Abraão de tal maneira Que não era o Egito que enriqueceu Abraão Mas era a presença de Deus na vida de Abraão Que fez o Egito conhecê-lo E saber que havia um Deus no céu Quando Deus envia Isaac para gerar Havia um poço seco, entulhado pelos inimigos Mas Deus falou Vai lá Isaac E faça segundo o que eu mandar você fazer Isaac cavou, achou água Veio os inimigos e entulhou Isaac cavou e achou água Sabe o que Deus quer dizer? Quando a gente medita na palavra Nós estamos cavando Atrás da água da vida Mas será que nós praticamos a palavra Que é o terceiro passo para encerrar esse vídeo curto? Nós queremos que Deus faça tudo Mas nós não fazemos nada Nós pedimos para Deus Deus liberta Mas não queremos ser libertos Deus abre porta Mas não vamos no emprego que Deus abriu a porta Pessoal Nós temos que observar Deus deixou detalhes Por que que lá nos livros de números No livro de Josué No livro de Samuel Primeira, Segunda Reis Crônicas Isaías, Jeremias Ezequiel Acontece tantos levantes contra o povo Porque o povo se afastou de Deus Cada vez que você se afasta de Deus Há luta maior do que você possa suportar E somente através da oração Do jejum Da entrega Do arrependimento Segunda Crônica 7,14,15 Deus fala para buscar a eles Se humilhar e orar E buscar a face do Senhor Se arrepender Se arrepender não é dizer assim Ah, eu errei, falhei Ah, amanhã eu faço de novo Isso não é arrependimento Arrependimento é quando você se converte A conversão Ela tem que ser genuína É como no vídeo que Deus pegou eu lá No morro lá e falou assim Vocês não tem temor O diabo tem temor O diabo quando ouve falar de Jesus Ele corre O diabo e os demônios Quando ouvem falar de Deus Eles temem Mas o crente O ateu Sei lá, sua religião Quando ouve falar de Deus Ah Ah, é um pecado Eu vou fazer Ah Ah, Deus vai perdoar Deus perdoa até certo ponto, irmão Cuidado com o pecado que você comete Se é casado Está cometendo adultério Se arrependa Se abra com a sua esposa Com seu esposo Não troque o certo pelo duvidoso Não aceite as propostas Que o mundo tem a oferecer Deus ele não te colocou aqui Para viver propostas Mas para viver promessas Deus quer te abençoar E a palavra dele mesmo vai dizer O diabo não vem se não Para matar, roubar e destruir Mas eu venho para Vim para que tenham vida Em abundância E atenham em abundância Jesus disse lá em João 10, 10 Jesus não desceu aqui Apenas para morrer E fala assim Ah, continua pecando Continua falhando Não Cada vez que você peca Você está crucificando a Cristo Criatura Eu falo isso para mim Às vezes de madrugada Eu falo Deus, eu sou doido Eu oro de noite Tem dia que eu nem durmo Fico orando na mente Cantando louvor Não abre a boca Mas a mente está sonhando Cantando E quando eu vejo Estou orando Já acordei pregando Para mim mesmo Duas horas de pregação E não fui nem no culto da manhã Acabei no culto das 10 Porque fiquei duas horas Pregando Das 6 às 8 Aí a gente vai falar assim Nossa, o culto começa 8 horas Você acordou 8 horas E não foi, irmão Eu gosto de pegar o culto Antes mesmo dele começar Sabe por quê? Quando você vai para o culto atrasado Dizendo assim Meu, estou atrasado para o culto Ah Não tem problema Você não está indo lá por Deus Mas quando você está na sua casa E falta 20 minutos E Deus envia o Espírito Santo e fala Ei Você vai ficar assim no jogo do Parmeira Do Corinthians Do Santos São Paulo aí Eu quero falar com você na minha casa Rapidinho você toma um banho de gato Se arruma e sai correndo Chega lá O louvor começa e já está fervoroso Aí você depois do culto fala Nossa, a palavra falou comigo Não foi a palavra Foi Deus que te alertou antes Que era para você estar lá Porque a palavra dele Ia avivar o teu espírito Mas nós não tiramos duas horas Para ir no culto Ai, eu não tenho tempo Ai, eu trabalho demais Ai, meus filhos Deus te deu um trabalho Deus te deu o filho Aonde está o agradecimento Aliás Você já agradeceu Pela sua salvação E pelo teu nome Está escrito no livro da vida Hoje Ah Quase ninguém Agradece isso Deus, obrigado Ontem eu ganhei tanto Fazendo vendas Nossa, Deus Ontem eu conheci aquela mina Deus, eu vou casar Deus, troquei meu carro Isso é fácil Agradecer, irmão A gratidão da sua salvação Tem que vir todos os dias Tem que ser um hábito Senhor, obrigado Pelo meu nome Estar escrito no livro da vida Obrigado Pela minha salvação Oh, glória a Deus Estou igual o Washington Aqui É o Washington É nós Se você ver, claro Mas eu sei que você está vendo Que alguém vai compartilhar isso com você Pastor Júlio Pastorzão É nós Mas gente Nós temos que pegar a Bíblia E ler Tem gente que fala assim Nossa, irmão Você chega no culto E fica lendo a Bíblia Oh, irmão Vou ficar conversando Eu estou na casa de Deus Para buscar a Deus Não estou lá Para ficar jogando conversa fora Conversa fora Você fala aqui fora Mas na casa de Deus Tem que ter respeito A palavra do Senhor Vai dizer em Eclesiastes A gente tem que ter respeito Na casa do Senhor A gente entra lá de qualquer jeito Sai falando com todo mundo Ah, amigão Irmão Há tempo para todas as coisas É tempo da gente buscar mais a Deus Como Josu É, eu vou mostrar de novo aqui Está mal zoando Arrumei Dei uma arrumadinha Já arrumei lá na frente Eu ia até limpar as calçadas hoje Mas está muito sol E esse sol aí Com esse calor Você pegar daqui até lá em cima Lá um quilômetro de rua É sozinho É muito bom não Quase passei mal esses dias Mas vamos voltar aqui Se você falar Meditar E pôr em prática As coisas acontecem Deus não quer que a gente fique na mesmice Ele quer que a gente seja Adorador Então vamos ser adorador do Senhor Como? Falando a palavra Praticando a palavra Vivendo a palavra Uma coisa que eu aprendi Em cultos Mas depois Deus me deu a revelação Não sou melhor do que ninguém Isso que Deus me deu E eu pego para mim E eu peço todo dia para Deus Uma oportunidade de o dizimar Sabe, eu tenho um desejo de dizimar Estou trabalhando Para fazer vendas E eu já falei Senhor É nós aqui e tal Dízimo Tem gente que fala O dízimo é É só proteção A dízimo é a gente cumprir a palavra Ah ok, é verdade Mas tem muito mais A obediência do dízimo Ela gera no mundo espiritual financeiro Uma prosperidade financeira Lá na frente Tamanha Que nem a gente Por isso que a palavra vai dizer O que seu olho não ouviu Seu ouvido não ouviu Nem chegou no seu coração São as coisas que Deus tem Para aqueles que o amam Ama o Senhor com o dízimo Como o Oscar O pastor sempre fala O pastor Rogério Ame Dá um dízimo com amor Não chega lá Ah hoje é meu dízimo Vai lá na frente Faz igual o Emerson falou uma vez O pessoal da Nigéria vai dançando Vai cantando Se alegrando É assim que Deus quer Davi quando ele chega com a arca Ele chega cantando Dançando A gente chega lá Meu dízimo Senhor Abençoa Minha vida financeira Quando você entender Que o dízimo Não é somente financeiro Você vai entender Você nunca Acho que poucas pessoas Né Edmar Acho que você é um cara top Eu vou falar isso Diretamente com você Senhor José As pessoas elas Vão tão no dízimo Olhando para o financeiro Que elas nem olham Aquele mundo de Tristeza Foi embora Aquela guerra Saiu entre os pais A família estava quase Se destruindo de repente Por causa que você Dizimou com amor E alegria Deus vai Prosperando na sua vida Em todas as áreas Seus filhos Estavam sempre gripados Agora não fica mais Olha a saúde Uau Gente Que presença Então é isso Dízimo Gente Eu não sei porque Que eu entrei nesse assunto Eu Eduardo não sei Deus sabe Por que está falando conosco Quando a gente dizimar Com alegria Com amor Sabe As coisas acontecem A gente não tem que dizimar lá Esperando o que Deus vai fazer Ah eu vou dizimar Sem porque eu sei que Deus vai me dar mil Não Esquece isso aí O que vai te trazer Resultado Da sua fé São as ofertas Sabe por que Oferta é semente Aquele que dá semente É o que semeia E pão para comer Aumentará o fruto Da vossa sementeira Não é isso que o Senhor Fala na palavra dele Através de Paulo É assim que a palavra Do Senhor é Quando a gente faz Com amor e alegria Deus retribui Porque a palavra dele Está sendo colocada Em prática Isaías 55 Vai dizer Assim como a chuva E a neve Não voltam para o céu Assim é a minha palavra Ela não volta Para mim vazia Ela vai se cumprir Para aquilo que ela foi lançada Ela vai dar fruto Naquilo que ela foi semeada Então semeie Semeie com alegria Quando o pastor fala assim A oferta generosa Irmão Seja o primeiro Se você não tem É que nem eu ontem Eu falei Senhor eu não tenho Mas eu Eu oferto em espírito Que o Senhor multiplique Na vida Do pastor Da pastora Do pastor Júlio Da igreja As vezes a gente quer dar Mas quando a gente não tem A gente pode dar também Abençoando a pessoa Quando você vai no culto É a sua oferta De adoração É a sua oferta Meu que tremendo isso Nossa Eu estou derretendo aqui Porque Deus é maravilhoso Eu estava aqui limpando E tem pessoas lá do outro lado Que me odeiam E Deus mandou dizer Não importa Deixa eles falar Se fala de bem Ou fala mal de você Quem vai justificar você Sou eu Mas amém A gente não pode também Aceitar qualquer coisa Sabe Porque Vou até explicar isso aqui Para Não sei se tem alguém Que mora aqui Eles estão pensando Em fazer Tacumes De ferro Na beira do rio Só que é o seguinte Aqui é divisa De municípios A pastora Cristiane Sabe muito bem disso Tem que ter o aval Dos dois lados E eles querem fazer Por conta própria Trazer o maquinário E bater Só que se bater lá Caem as casas Daqui pra cá Porque nossas casas É beirando o rio Então se a gente Aceitar Que eles fazem Do jeito deles A gente é prejudicado Pagando água e luz Enquanto quem não paga Água e luz Nada contra Mas Não é o certo Tem que ter o aval De dois lados E eu entrei Em comunicação Com a prefeitura A prefeitura passou Para outro ponto E eu informei E falei Gente Não é do jeito de vocês É assim que funciona A lei é lei Não importa se vocês Têm um ponto de droga Aqui Não importa E eu não quero saber disso O certo da lei É a lei Nós temos que obedecer A lei A bíblia diz E aí Já sabe né No lugar onde Deus te usa O inimigo sempre Se levanta Mas eu costumo dizer O diabo só se levanta Para uma coisa Para cair Eu creio em Deus Deus já mostrou Deus já fez um reboliço aqui Foi extraordinário Até pararam de falar Mas É bom quando fala da gente Sabe por quê? Estamos incomodando O inimigo Mas voltando aqui Que Deus abençoe a sua vida Obrigado pelo seu tempo Aqui nesse vídeo Foi um vídeo Acho que até longo Esticou Porque Deus levou Para o lado do dízimo Mas que você possa Pegar essa palavra E pôr em prática Você pode meditar Nessa palavra E pôr em prática E você pode praticar E você pode praticar a palavra Lá fora Na portão da sua casa Oh Deus te abençoe Que o Deus de Abraão Dizá que de Israel Seja na sua vida Olha só Você lançou uma palavra De Deus na vida da pessoa Você levou Deus Para a vida da pessoa É isso que nós podemos fazer Então vamos juntos Salvar esse mundo É quem quer também Porque nem todos querem É como o pastor falou ontem Tem muita criança mimada Aprendeu do jeito errado E agora quando é para Ouvir a Deus de verdade Ele fala Esse Deus é ruim Deus não é ruim não Ruim somos nós Ingratos Que não agradecemos a Deus Nem sequer Pela salvação Agradecemos por tudo Menos Pela salvação E o nome está escrito No livro da vida Depois que a pastora Cristiane Falou isso Foi o pastor Gil Não me recordo Agora foi num domingo Eu guardei isso para mim Desde então Venho declarando Porque eu não fazia Mas agora eu faço Obrigado Senhor Pelo meu nome Está escrito no livro da vida Pela minha salvação E antes eu agradeço Pela presença de Deus Na minha vida Porque se eu não agradecer A presença dele se vai A palavra dele diz o que? Buscar é o Senhor Enquanto o pode achar Ou encontrar Buscar enquanto ele está perto Verá um tempo Que o Senhor vai se afastar Então vamos buscar a Deus Que Deus abençoe É nóis Terminei minha faixinha Amém Tchau, tchau